Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Suter, sou ator, compositor, músico, cantor, um pouquinho de tudo. Venho aqui falar com vocês a respeito da campanha do meu primeiro disco solo pela Kikante. A história toda desse disco começou no início do ano, quando eu fui eleito o melhor vocalista de heavy metal do Brasil pelo portal E-Clash. Naquela ocasião eu prometi que eu iria fazer o meu disco caso eu fosse eleito. E agora o projeto está de pé. É um disco de heavy metal, entre aspas, sério, que eu vou lançar pela Kikante a partir desse vídeo. As músicas, a grande maioria são em inglês, tem alguma coisa em português também. Como eu fiz todo o projeto do Detonator novo em português, acho que é vale também utilizar a língua inglesa dentro do heavy metal para buscar outros mercados. Vou gravar todos os instrumentos, exceto a bateria. Meu grande amigo Bruno Valverde, baterista do Angra, ele que vai fazer as baterias do disco. O crowdfunding é uma coisa bacana porque ele não é apenas uma forma de você arrecadar grana para fazer um disco. E você, em contrapartida, premia as pessoas que contribuem com o disco na pré-venda. De que forma? De recompensas. Você pode comprar o disco na pré-venda, você pode participar das gravações e ir lá no dia da gravação do disco. Você pode tocar um solo no disco. Isso transforma essa interação entre essa parceria do fã e do artista muito mais interessante. E a pessoa se sente parte em relação às recompensas, que é a parte mais interessante do projeto. Você pode participar. Dá uma olhadinha aqui, www.quicante.com.br barra brunossuter com dois t's. Tá bom? Fiquem à vontade para contribuir da maneira que vocês acharem mais conveniente. O dia do lançamento vai ser 10 de dezembro de 2015. Conto com a força de vocês e a gente se vê. Valeu, um grande abraço.